A sífilis congênita é um problema que preocupa a todas as entidades que cuidam da saúde no país. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, detectou alguns meses, fez inclusive uma carta de alerta, junto com a FEBRASGO e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre o tema. Eu acho muito importante que o órgão máximo da saúde no país, o Ministério da Saúde, reúna as entidades médicas, as entidades que estão relacionadas à saúde pública em prol desse tema, quer dizer, na solução definitiva desse problema no país. O Ministério da Saúde está corretíssimo em unir-nos em prol da resolução desse problema.